Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais um mestrando civilizações aqui, né? Nós vamos dar o gol aqui, né? E que civilização que nós vamos agora? Magiares, cara. Civilização de cavalaria. Gosto muito, mas tem uma belazinha que eu gosto muito de magiares, que é MA para quina na castela. Vou tentar fazer para vocês, tá? Muito bom para ICA também, mas eu fiz bastante ICA de uns, né? Aldeão mata um lobo com um golpe, então se o lobo vir em cima de você, é muito bom, não precisa nem de loom, deu um golpe e matou. Forja, forja de ferro, alto forno grátis. Esse é o quê? Mais um, mais dois e mais quatro de ataque. Então todo aquele ataque ali da BS, que serve tanto para o cavalo quanto para a infantaria, é gratuito. É muito bom isso, cara. Batedor a cavalo, cavalaria ligeira, russado, custou menos 15%. Muito legal. Então geralmente a gente vai scout de magiares. Geralmente a gente vai scout de magiares. Mas como eu abro bastante scout, mais tranquilo, eu vou MA que é um pouco mais complexo para mostrar vocês o MA, beleza? Eu já fiz bastante abertura de MA também, tá? Unidade exclusiva é o russado. Esse aqui, ó. Esse carinha aqui. Bem fortezinho, tá? Mas bem pouco. O pessoal faz bem pouco, tá? Coroa de prata, russado, magiares, não custa ouro. Aí fica muito legal. Você ter um mapa que não tem muito ouro lá no pós-impe, você fazer essa coroa de prata, tá? Coroa de ouro, arqueiro montado, mais um de alcance, mais um de ataque. Isso que é muito absurdo. O CA dele, se você fizer na pós-impe, vou até tentar virar um cedo na pós-impe, tá? Vou tentar fazer o que? O MA, cavalo, CA. Vamos ver se vai encaixar, tá bom? Bônus de equipe, arqueiros de pé, mais dois de linha de visão. Então, bem legal para a equipe, né? Mas não é muito utilizado, né? Porque geralmente você escolhe mais viagem para ser pocket, mas tudo bem. Então os pontos vão ter o arqueiro com mais dois de linha de visão. Então, não é um bônus tão bom, beleza? Bora pro game? Magiares indianos. Complicada, se vê que ele pegou aí, hein? Ai, que complicada, se vê que ele pegou. Eu botei uma conta um pouquinho mais baixa, tá? R$ 1.929, desculpa, eu não mostrei o rede pra vocês. Pra eu tentar falar um pouco mais, ficar um pouco mais tranquilo, tá? Cara, eu ia MA pra quê que eu falei? Pra cavalo, né? Só que você tem que ficar muito de olho nas civis que o cara tá também, entende? Então, pô, se o cara é uma civilização que eu posso jogar de cavalo, beleza. Agora, contra indianos, eu chegar em MA e depois em cavalo, não faz tanto sentido. Claro, isso eu falo muito pros meus alunos, isso depende um pouco do nível, tá, cara? Se você tem um nível relativamente baixo, não preocupa tanto com isso, não, tá? É, sei lá, faz os cavalo, faz os piqueiros juntos, tá bom? Tá pensando em tentar aqui fazer essa do cavalo e do piqueiro pra mostrar pra vocês que dá até pra ir, tá bom? Então, outra coisa legal aqui, minha civilização é mais forte, de força, né? De força. Eu consigo botar uma pressão boa aqui no homem, meu mapa também tá meio estranho, né? Eu consigo pôr uma pressão boa aqui no homem, né? E a dele é melhor economicamente. Então, o que que eu vou querer? Já que eu tenho que pôr uma pressão, porque a civilização dele é melhor economicamente, eu já como uma coisa com outra. Por que que ela é forte? Falei lá pra vocês, né? Tem mais um, mais dois de ataque, tudo de grátis, né? Se chegou na idade, ele já upa. Então, o meu MA aqui é muito forte. O meu MA aqui é muito forte. Então, o que que eu vou tentar fazer? Um MA. Pra eu já dar uma boa pressão nesse cara, já botar uma boa pressão nele. Vim murando meu mapinha devagarzinho aí, né? Uma boa pressão, muro meu mapa devagarzinho. E tento chegar batendo bem nele lá na castela, né? Chegar a castela aí já com um bom dano nele, né? Entende? Então, não posso deixar... Pô, o cara é melhor economicamente. Aí, eu vou lá e vou jogar aquele jogo padrãozinho. O cara faz meia dúzia de camelo ali. E me segura e fica lá bumando. Não posso, entende? Não pode. Você tem que tentar pôr pressão num cara que é melhor economicamente do que você, tá bom? Lembrando, pra que que eu falo isso, cara? É de forma meio geral, tá bom? Se você tem um nível relativamente baixo, cara, não preocupa com essas coisas, não. Preocupa em fazer a B.O. certinha, tá bom? Pô, meu nível ainda tá bem baixo aqui, Paganini. Meu nível tá legal, Paganini. O que que eu preciso fazer aqui? Cara, preocupa com o B.O. certinha, entende? Não preocupa se o cara tem o nível... Se o cara vai... Se eu tenho que dar pressão, se eu não tenho que dar pressão no cara... Essas coisas eu sempre falo. Isso aí é muito mais... Faz muito mais sentido de acordo com o seu nível, tá bom? E aí você vai sentindo aí de acordo com o seu nível quando que vai fazer sentido você pegar essas informações, tá bom? Mas o cara aqui é alto, eu conheço o Heisenberg aí. Esse é o cara que eu tô pensando também, né? Eu acho que eu conheço ele. Tem um nível bem legal. Olha, pelo jeito ele não tá por aqui. Se ele não tiver por aqui e tiver ali mais perto, é maravilhoso, cara. Quanto mais perto ele tiver, melhor. Olha que maravilha. Quanto... Agora é estranho, ó. Como é bom achar o cara relativamente cedo. Ele ainda não fez o moinho. Tô achando bem estranho. Tô achando que esse cara vai querer vir um Drush, né? Se ele vir um Drush, ó. E o Drush dele vai chegar bem ali, né? Tô achando que ele vai querer vir um Drush. Mas engraçado, hein? Se a gente acha a barraca, pra gente não ficar arriscando o Drush nem a Drush. O que é que ele deve estar se murando ali, ó? O que é que ele deve estar se murando ali? Acho que não é Drush, não. Ele tá murando muito. Por que que ele deve estar murando aqui? Porque ele sabe que a civilização dele é melhor economicamente do que a minha. Então, o que que ele quer? Ele quer chegar aqui e me botar pressão. Perdão. Ele quer jogar meio passivão. Tranquilão lá na base dele, né? Mas, de qualquer forma, eu vou pôr a pressão, tá? Não tô muito preocupado com o Murat. Porque eu acho que ele não vai Drush, não. Eu acho. Eu achava que ia, mas a barraca dele provavelmente estaria pra frente. Não está. Então, eu não acho que ele vai Drush, não, tá? Eu achava, mas não acho mais. Ah, se eu tomar um Drush aqui, eu tô ferrado, né? Tô com uma boa exploração nele. Tá de boa. Dá pra opar aqui legalzinho. Ó. Foco em BO. Tá vendo que a BO aqui é tudo contadinha, né? A barraca agora, maravilha. Então, não vai Drush, né? Eu já vou começar meu MA já aqui. Começar meu MA. O que que ele vai? Não sei, hein? Não sei o que que ele vai ainda não, né? Ainda não sabemos. Vamos passar aqui perto do ouro aqui pra poder ver. Pra ver o que que ele vai. Murano. Provavelmente vai pegar o ouro ali, né? Se ele tá Murano. Provavelmente ele vai pegar o ouro ali, né? Chegar lá batendo já, né? Eu quero chegar lá batendo já. Chegar lá já batendo nele. Ó, outra coisa. Eu não vou jogar com dois Lamber, tá bom? Por quê, cara? Porque eu quero pôr pressão. Então, quando eu pôr pressão assim, minha ideia não é jogar com dois Lamber. É chegar levantando uma arquearia e manter essa minha pressão aqui. Tá bom? Essa é a minha ideia aqui. De manter uma boa pressão nele, tá bom? Eu lurei dois. Se você não conseguir lurar, vai ficar meio estranho aí a sua B.O. Não fica tão boa, entende? Mas eu lurei dois aí. Então, por isso que minha B.O. vai ficar maravilhosa, né? Arqueiro direto. Melhor counter aí o que ele tem pra... Pros meus M.A., né? Melhor counter que ele tem pro meu M.A. Vamos ver se dá pra bater nele em algum lugar. A mapeia dele parece que tá bom. A mapeia dele parece que tá bom. Que isso, mulher? A mulher foi construir a coisa lá pro outro lado. Vai entender. Vai entender, né? Vai entender. Ela foi construir a coisa lá pro outro lado. Vai entender. Não tem problema. Nada grave não, tá, gente? Nada grave, tá? Eu posso simplesmente iniciar com o Ski. Já que ele vai arqueiro direto, eu vou tirar aquela fruta dele, pelo menos, com o Ski. Tá bom? É o que eu quero. Outra coisa é eu ir upar o M.A. Pra pôr uma boa pressão nele. Mas, cara, o cara tá todo murado. O que eu posso fazer? Eu posso desistir de upar o M.A. Beleza? É uma coisa bem legal, tá? Você tá lá. Você vai upar o M.A. Só que o cara tá todo murado. Então, o que eu faço? Eu não upo o M.A. Vai por aqui, Scout. Vai por aqui. Isso. O que eu faço? Eu não upo o M.A. Continuo batendo aqui. Boto o Ski aqui. Todo mundo numeradinho. Scout em um. Ski em outro. Coisa em outro. E a nossa BS, né? A nossa BSzinha aqui. Ski na sainha. Ski na sainha. Ski tentando pegar aqui a coisa dele, tá? Então, por que eu fiz Ski, cara? O cara tava arqueiro direto. Não faz muito sentido aqui, ô. Não faz muito sentido, eu. Não faz muito sentido, eu. Eu upo o M.A. Fazer arqueiro direto, cara. Ele já tá na minha frente economicamente. Então, vamos dar uma zoada, né? Vamos dar uma zoada aqui, né? Mira só nos arqueiro direto. Mira só nos arqueiro. Mira só nos arqueiro. E, ó. Sempre ajeitando o seu jogo, tá bom? Sempre ajeitando o seu jogo. Vai murando de pouquinho. Ó. Que maravilha, ó. Que maravilha, ó. Demo um daninho legal, não? Demo. Tirar uma fruta. Botar uma pressão aqui, né? Demo um daninho legal. Demo um daninho bom, né? Vamos murar agora nosso mapinha aqui, né? Pra ele não... Não encher nosso saco. Vamos ficar quebrando o moinho dele ali. Vamos deixar nosso mapa todo murado. E o que que nós vamos na castelo, cara? C.A. Tá? O C.A. Ele tem um pouco de dificuldade contra camelo, tá? Então, assim, pode ser que o cara me dê uma boa calteradinha aí com o camelo. Mas acho que dá pra jogar legal, tá? Acho que nada grave, não. Não. Não mata não, meu amigo. Caramba. Eita, ferro. Ele fez scout? Tá, eu vou fazer um piqueirozinho aqui, só pra segurar esse scout dele. E vou me murando, tá? E vou me murando aqui. Fiz um piqueirozinho aqui, só pra segurar esse scout dele aqui. E vou me murando. Talvez o scout aqui deixe ele um pouquinho... Um pouquinho atrasado aqui, né? Talvez o scout deixe ele um pouquinho atrasado aqui no jogo, né? Tem que ter cuidado pra não acumular. Tô acumulando aqui um pouquinho. Tô acumulando aqui um pouquinho. Acumulou, deu ruim. O que que a gente vai fazer aqui? Acumulou, não deu legal. O que que a gente faz? Um mercadinho, tá? Acumulou, lerdou um pouquinho. Não deu muito legal aqui a economia. O que que a gente faz? Um mercado, tá bom? Qualquer erro que der aí de BO pra você, eu não tô gostando muito aí da... Da minha BO, tá? Então pegamos um view. Eu acho que eu deveria ter feito um pouco mais de... Botar um pouco mais diante da comida. Depois eu vou tirar da comida, tá? Então, no Unus, eu joguei com o CA do humano. Aqui eu vou jogar um pouquinho diferente. Aqui eu vou jogar com uma boa quantidade de CA. Beleza? Ao invés de jogar com o CA aqui do humano, eu vou jogar com uma boa quantidade de CA. Tá? Tá aberto aí não, né? Não. Então, ó. Troca um pouquinho. Troca um pouquinho. Beleza. Já foi. Já foi. Maravilha. Agora vamos ajeitar aqui, ó. Então, como eu vou jogar com uma boa quantidade de CA, eu vou botar um pouco mais aqui pro ouro, né? Um pouquinho mais aqui pro ouro, tá? E vou começar a fazer as minhas... Os meus coisas aqui, né? Hum, achei que eu tinha um par de fazenda. Que droga. Então, ó. Onze na fazenda e um pouco mais de gente aqui no ouro, tá bom? Pouco mais de CA aqui, tá? Dá o teco nele aí. Dá o teco nele aí. Nem flat eu pei. Tá? Por que eu não pei flat? Porque tava muito tranquilo o jogo. Eu fiz a BS ali. Queria ir pra flat. Deu uma esquecida de upar ali na hora. Mas depois eu achei o jogo tão tranquilo que, pô... E pra que eu ir pra flat, né? O nosso jogo tá tranquilão, pô. Pra que que eu vou pra flat, né? Então, eu vou jogar aqui fazendo uma boa quantidade de CA, tá bom? Uma boa quantidade. Então, eu tenho bastante gente na madeira. Um tanto razoável aí no ouro. E vou tentar fazer uma boa quantidade de CA aí pra gente aproveitar esse CA. Porque, lembrando, o cara é indianos, tá bom? O cara tem uma civilização forte. Ajeita sempre, tá vendo? Ajeitei bem aqui eles, ó. Ajeitei bem eles aqui, ó. Então, não vou focar muito em TC. Vou focar em bastante CA. Ah, tem que fazer também o nosso estábulo, né? Tem que fazer o nosso estábulo também, né? Beleza. Ele vai me atacar aqui. Vamos me atacar pra cá. Por que o estábulo? Velocidade, bloodline, tá bom? São coisas que a gente precisa aí no CA, tá? Talvez ele volte porque eu fui castelo. Seria ótimo pra mim se ele voltasse, né? Eu não quero esse cara aqui me perturbando. Então, tomara que ele volte, né? Eu acho que ele não tá muito afim de voltar, não. Não tá muito afim de voltar, não. A primeira velocidade. A primeira velocidade. Dá pra aqui pra gente tentar raidar esse cara o mais rápido possível. Provavelmente. É, mas pode ser que ele vá arqueiro, né? Falar que ele provavelmente vai... Vai coisa, mas pode ser que ele vá arqueiro. Vamos pra velocidade aí pra gente tentar dar uma raidada nele. Mas eu tô achando mais que ele vai... Que ele vai... Que ele vai camilo, né? Que é muito bom, né? É muito bom. Nossa, tem gente de mar no ouro. Não sei por que. Eu achei que tinha... Não achei que tinha gente no ouro, não. Ah, ó. Tem gente de mar no ouro. Beleza? Tem gente de mar no ouro. A gente ajeita com o mercadinho, tá? Com o mercadinho. Então a gente vai forçar bastante. Ele tá melhor do que a gente economicamente. Então a gente tem que forçar bastante. Que sortudo, hein? Mas vai perder pelo menos um. Perdeu nenhum, não. Tá, ele tá aí na arqueiro. Tá bom? Ele tá aí na arqueiro. Então a gente vai tentar ficar raidando ele. Vamos fazer a universidade pra fazer balística. Temos que fazer o bloodline. Os vizinhos aqui estão me preocupando bastante. Então vou fazer esse negócio aqui de... De ver mais longe, né? Parece que tá faltando o bloodline. Vou botar mais gente aqui com o ouro. Tirei gente de mar do ouro. Tá só na defensiva. Ótimo. Abriu aqui. Já mostrou pra gente, né? Tá só na defensiva. Vamos tentar pressionar ele lá de novo. Vou fazer mais uma arquearia. Vou botar uma pressão nele absurda. Absurda, absurda, tá? Tomara que ele não esteja com coisa. Vamos fazer aqui a nossa balística. E o bloodline, tá bom? Assim que der o bloodline, tá? Pra gente poder brigar ali com coisa dele, tá? Agora vamos tentar botar aquela pressão, né? Tá demorando um pouquinho na nossa pressão encaixar aqui, né? Demorando um pouquinho na nossa pressão encaixar aqui. Boa, boa. Boa. Tá pegando, hein? Tá pegando a pressão, hein? Tá pegando, hein? Como ele tá melhor economicamente do que eu, eu tenho que tentar encaixar essa pressão aí, tá? Tentar encaixar bem essa pressão aí nele, tá? Eu vou até... Eu vou até fazer uma workshop ali, tá? Eu vou até fazer uma workshop aqui. Por quê, cara? Esse cara tá melhor do que eu economicamente. Então vamos tentar dar uma pressãozinha nele aí legal, né? Vamos tentar dar uma pressãozinha nele legal. Vamos depois botar o TC. Então a pressãozinha nele é legal, né? Vamos ver se a gente encaixa a pressãozinha nele, né? Perturbando em todos os lados. Cara, ele deveria ter ido camelo. O que ele tá fazendo aqui é meio arriscado, entende? O que ele tá fazendo aqui é meio arriscado. Ele demorou muito aqui de virar camelo. Demorou demais aqui de virar camelo. Entende? É meio arriscado aqui o que ele tá fazendo. Demorou bastante aqui de virar camelo. E aí vai ter que aguentar uma pressão absurda agora aqui. Fazer uma igreja. Fui pressão. A pressão aqui tá bonita, tá bonita. Tá bonita. Não sei o dia por que ele foi pra lá, né? É, tá. Vai ter que segurar uma boa pressão aí ele, hein? E vamos fazer um TC, tá bom? Começou a... Ajeitar. Imaginei que ele estivesse aqui, né? Vamos só coisar aqui pra fazer mais uma boa nela aqui. Full pressão. Ele vai ter que aguentar a pressão aí, né? Full pressão. Ele vai ter que aguentar a pressão aí, né? Como a gente tá botando pressão, vou acrescentar mais uma aqui, cara. Vai, tudo que é lado da base dele, né? Tudo que é lado da base dele, né? Pressão pode parar? Pode dar uma diminuída na pressão? Não, 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 não. A pressão tem que ser tudo que é lado da base dele. Por que a pressão tem que ser tudo que é lado da base dele, cara? Porque esse cara tá melhor do que eu. Lembra disso, né? Lembra disso. Esse cara tá melhor do que eu. Eita, ferro. Aí me lascou, hein? Esse cara tá melhor do que eu economicamente, né? O que a gente vai fazer? Não vai dar mole pra ele. Acho que eu parei um pouco de fazer esse ar, né? Eu tô com uma ligeira impressão que eu parei um pouco de fazer esse ar. Tranquilo. Esses gulãs aqui vão dar uma lascadinha. Mas tá bom. Dá pra gente pegar bastante coisa dele aqui, né? Fazer mais um TC. E ele vai fazer mais um TC, né? Esse gulã aqui é bem chatinho contra flecha, cara. Bem chatinho. Pensando em fazer uns cavalinhos aí pra pegar ele. Então a pressãozinha aqui tá legal. A pressãozinha aqui tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Perdemos um pouquinho dessa pressão agora aí nessa brincadeira aí, né? Mas tá legal, né? E agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer muito com CA não, tá? O que eu vou fazer, cara? Esse cara, ele tá achando que eu tô só CA, né? Ele tá achando que eu tô só CA. Porque eu tô só CA, né? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou virar os cavalão. Os cavalão. Tem uma mobilidade boa. Tem que aproveitar minha mobilidade aqui pra voltar, tá? Aproveitar minha mobilidade aqui pra voltar. Muito forte, né? Contra cavalo, né? E vou começar a fazer quina pra cima dele. Beleza? Não precisava desse estábulo aqui, não. Não precisava desse outro estábulo aí, não. Vou começar a combar quina com CA, beleza? Vamos ocupar bem aqui pra ficar bem ocupadinho. Então ele também tem uma mobilidade razoável. Ele também tem uma mobilidade razoável, mas eu tenho um pouco mais de mobilidade. Então eu vou aproveitar aqui esse pouco mais de mobilidade que eu tenho dele aqui pra continuar enchendo o saco. Pega um vil ali, um vil lá. Não deixa o cara trabalhar, não, tá? Não deixa o cara trabalhar tranquilamente, não. Nossa, esse outro castelo. Esse outro castelo dele aqui vai ficar meio complicado aqui de eu... de eu conseguir dar dano nele, né? Vamos tentar ir lá por trás. Não deixa ele te atacar na tua base, tá? Esse castelo aí complicou um pouco o que eu queria fazer, né? Esse castelo aí deu uma complicadinha no que eu queria fazer, cara. Que era mais a parte de dar um dano nele aí com esquina, né? Então não vou fazer muito quina, não, cara. Porque são dois castelos ali, então não tem muita... Muita lógica se eu focar nesse castelo, não, cara. Ó, nós vamos pegando. Vamos aproveitando, ó. Estamos conseguindo um bom dano nele, né? Um bom danozinho nele, né? Um bom danozinho. O que que aconteceu? Ele ficou muito forte em economia. Agora eu tô um pouco mais forte de arme do que ele, né? Não, não. Não, cara, doido. E eu... Perdão. E eu mais forte de arme do que ele, né? Ele forte em economia e eu forte em arme. Né? Então a gente meio que foi trocando, né? Agora eu já tô bem forte em economia também. Tá? Eu já tô bem forte em economia. Só ele que tava forte em economia e eu em arme. Agora eu tô bem forte em economia também. Tá? Isso é bem legal. Porque agora eu consigo começar a dar um dano nele bem legal aí. Vendo, espalhando bem na base dele. Fazendo esquinazinhos. Já vou começar a preocupar aí com a minha imperial. Aproveita a tua mobilidade. O seu domínio de mapa. Pra pegar umas relíquias, né? Aproveita. Se tem domínio de mapa, cara. Aproveita pra pegar umas relíquias. E o raid tem que ser efetivo, cara. Você não pode ser raid meia boca, não. Tá vendo o meu raid ali? Bem efetivo. Pode ser raid meia boca, não. Como eu vou jogar muito tempo na castelo. Como eu vou jogar muito tempo na... Na castelo. Posso meter mais um TC. Tá? Vamos sair daqui. Vamos sair. Vamos fazer um pouquinho mais de cavalo aqui. Pra gente ficar tranquilo aqui nessa rio aqui. Que eu quero meter esse castelo. Se ele for imp primeiro. Pelo menos eu vou estar... Vamos dizer que ele vai imp primeiro. Pelo menos eu vou estar com o mapa bem nominado. Tá bom? Então por isso que eu não ligo de meter esse castelo aqui. Porque se ele for imp primeiro. Eu perco aquele castelo ali. Né? Se ele for imp, eu vou perder esse castelo. Não tem jeito. Mas eu vou estar com o mapa muito bem nominado. Entende? Então eu tô de boa. E agora a gente vai impar também. Tá? Agora a gente vai impar também. Tentar murar isso aqui, cara. Isso aqui é murar. Que é tanto murar isso aqui, cara. Deixar tanto meu saco. Deixar tanto meu saco. Deixar tanto meu saco. Deixar vulanzinho aqui, né? Vamos clicar em Imperial. Clicamos em. Tira os jujos da fila, tá? Clicou em Imperial, você tira os jujos da fila. E na Imperial, eu acho que eu vou manter os meus C.A.s, cara. Eu acho que eu vou manter. Só que eu vou deixar uns cavalinhos aqui. Não, aqui não vai dar. Na Imperial, eu acho que eu vou manter meus C.A.s. Ó, bom time de Imperial dele, né? Bom time de Imperial dele. Agora a gente tem que ficar bem de olho aí. A gente tá bem. A economia tá legal. Mas temos que ficar bem de olho aí. Bastante altiposto no mapa, né? Padrezinho aí pra pegar as genicas aí do mapa, né? Vamos dominar bem. Na Imperial, eu quero manter o... O coisa. Mas agora, eu começo a fazer castelo mais recuado. Beleza? Agora eu começo a fazer os castelos mais recuados. Por quê? Porque esse cara tá na Imperial e vai começar a trebar meus castelos. Se eu botar castelo lá na frente, cai em segundos, né? Então, eu não quero castelo lá na frente caindo em segundo, tá? Oh, que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Ó, altiposto, o que que faz, hein? A gente já nem construído altiposto ali, mas tava indo construir. E aí deu super certo, né? Vamos tentar pressionar os ouro dele todo, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer CA com russardo, tá? Pra eu não fazer dois armes de ouro... Pra eu não fazer dois armes de ouro, eu vou fazer CA com russardo. Beleza? Pra eu não ter que fazer dois armes de ouro, tá? Sempre pressionando as coisas dele, tá vendo? Fico ali pegando coisa, pegando outra coisa. Vamos tentar não deixar esse castelo cair. Sete, viu, por triboche. Como eu tô na rio é um pouco menos. Mas então vamos tentar não deixar esse castelo cair. Beleza? Pra não deixar cair, eu vou usar os meus CA e as minhas coisas pra ir pra lá, tá? Upamos CA, upamos, maravilha. Ó, tá vendo como eu pressiono ele nos lados aqui pra ele não ficar tranquilão? Briga aí, meu amigo, briga aí. Vamos ver se o gulã é forte mesmo, vamos ver se o gulã é forte mesmo. Vamos começar a fazer nossos lights aí, né? A trebe dele. Química, né? Ó, vai puxando um pouquinho pra trás, vai micrando aqui. Volta os cavalinhos na frente e ceia atrás. É forte essa praga, né? É elite dele? É elite. Forte demais essa praga. Ó o meu forte ali, hein? Dominar o mapa inteiro, né? Dominar bem o mapa aí pra ele não ter muito recurso pra ele fazer. Cara, mas é muito forte. Meu amigo, não dá pra fazer arqueira de CA com isso aqui não, hein? Dá pra fazer CA com isso aqui não, hein? Não dá mesmo pra fazer CA com isso aqui, cara. Vamos trocar, vamos trocar. Porque não dá mesmo pra fazer CA com isso aqui. Como nós temos um bom domínio de mapa, a gente vai trocar aqui rapidinho, né? Mas vamos parar com o CA aqui. Vamos parar porque não tá dando certo não, né? Achei que não era tão absurdo assim, né? Mas é absurdo coisinha, cara. É absurdo. Vamos trocar aqui um pouquinho de madeira, né? Vamos parar aqui a última do coisa. Tamo com um bom domínio de mapa. Um bom domínio de mapa. E vamos focar aqui no... As coisas. O domínio de mapa é muito importante, gente. O domínio de mapa é muito importante. Por que que eu tô tranquilo, cara? Pelo meu domínio de mapa. Pelo meu domínio de mapa me deixa um tanto tranquilo. Que eu vou ficar oprimindo ele, oprimindo ele, oprimindo ele, entende? Até conseguir matar ele. Tá vendo? Ele não consegue. Ele não consegue. E aí eu consigo trocar aqui pra... Caramba, tá na filha um tempão ali, hein? Eu consigo trocar aqui pro meu coisa rapidamente, ó. Ele não consegue pegar ouro, tá vendo? Então você ter um bom domínio de mapa, cara. Eu tenho todas as gelicas. Ter um bom domínio de mapa faz toda a diferença do game. Então eu tô tranquilo, ó. O arm dele é forte? Muito forte, né? Vocês viram que era muito forte o arm dele. Mas eu tô bem tranquilo. Por que? Porque o meu domínio de mapa tá muito forte. E é um domínio tão bom... É um domínio tão bom que me permite fazer... Fazer CA com cavalier. Que é uma coisa meio maluca, né? Nem aconselho muito a fazer CA com cavalier, não. Mas é um domínio tão bom que tá me permitindo fazer isso, né? CA com cavalier. Como ele é forte, como ele é fraco contra cavalier, eu vou focar em fazer CA, cavalier, light, né? Caramba, agora que eu reparei que eu tenho 90 view. Isso é péssimo, tá, gente? Isso é péssimo, tá? Tem que ter muito mais view aí, tá? Ah, muito mais view mesmo. É baratinho esse gulão dele, né? Baratinho, baratinho. 90 view é péssimo. Vamos fazer mais view aí, cara. Vamos fazer mais view aí. 90 view aí é péssimo, péssimo, né? Nossa, esquecemos de upar o Tombwing ainda pra completar, né? Então, o que que eu tô satisfeito aqui com o meu jogo, cara? Domínio de mapa, tá? É o que tá me deixando satisfeito. Então, olha que legal. Ele deu GG, a gente matou o cara só no foco no domínio de mapa. Só dominando e cozinhando ele. Só cozinhando ele. Sempre tentando entender o que que ele ia, né? A gente, a princípio, ia fazer M.A., depois ia pra Quina, depois ia pro Arqueiro de Cavalo. Já vimos em Endiano, fiz M.A., fomos direto pro Arqueiro de Cavalo. Não dá pra jogar Arqueiro de Cavalo contra o gulão. É impossível. É impossível. Oito de armadura. Então, o que que a gente fez? Já trocou pra Light pro Cavalo. Então, quando você conhece, é bom. Eu não faço ideia. Eu sabia que o gulão era muito forte contra o arqueiro. Mas não sabia que ele ia tancar tão bem o CA. Faltou o Tombwing também pra dar um dano nele legal. E aí, eu não peguei o negócio do Castelo, que eu queria pra vocês mais um de alcance. Porque eu resolvi trocar, né? E o Tombwing eu não peguei porque eu esqueci. Então, quando você conhece a Civ, se eu soubesse que o gulão era tão forte, é um arme novo, né? Contra a CA, eu já teria virado antes Cavalo. Entende? Aquela hora que eu falei na Castelo que ia fazer os Cavalos, eu já teria continuado fazendo estábulo pra fazer um monte de Cavalo. O que eu vacilei muito aqui foi a quantidade de Vue. Você só para de fazer Vue com 130. Quanto que Vue eu cheguei? Eu perdi... Ah, eu perdi bastante. 124, era pra eu ter feito um pouquinho mais aí parado com 130, aí você para de fazer Vue. Vendo? Ele jogou até super legal. Fez bastante arme, mas o que a gente dominou muito? Mapa, cara. Mapa. Eu acho que tem um lugar aqui que tem mapa explorado, quer ver? Ah, não. Mas explorar ele também explora, porque o arme sai andando, né? Mas o domínio de mapa era todo nosso. O nosso amigo aqui, 1893. E nós estamos em 1959. Qualquer dúvida, sugestões, deixei nos comentários. Valeu. Fui. 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 Obrigado.